Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo E aí minha família, aqui quem fala é o Manu Kauê E hoje estamos aqui para gravar mais um Roblox Juntamente com a família Crafty Aí galera, vocês estão aqui comigo jogando E hoje nós temos uma missão, é sério Hoje a missão é muito legal porque iremos ser super-heróis Sim, isso mesmo, tá aqui a família pra poder jogar essa missão de hoje E a galera vai jogar comigo, então hoje a gente vai virar super-herói Como eu falei, a gente vai fazer coisas muito legais Espero que vocês curtam E se você curtir, já tá falando lá atrás o Maninho Like, like, like Se você curtir, por favor, já deixa o gostei E compartilha com seus amigos, hein Manda pro seu amigo falando Kauê tá postando Roblox todos os dias Chama a mamãe, chama o papai E pega a pipoca Que vai começar mais um vídeo do Kaká Bora lá, galera Seguinte, como eu falei pra vocês Hoje a gente vai virar herói Primeira coisa que a gente tem que fazer É a galerinha vir atrás Posso recomendar um jogo? Pode, Maninho, venha A gente tá entrando no nosso QG Pra quem não sabe o que é QG É a nossa base de comando É aqui que a gente faz tudo É aqui que a gente vai fazer É... As nossas coisas de herói, né? Então deixa eu fazer as missões Vamos fazer missões, galera Fazer missões aqui, peraí Tá, eu vou fazer a missão número 1 Beleza, tô escolhendo aqui E eu quero fazer junto com a galera Que que... Ah, não, não, não Runs Não, peraí É, tá Eu quero fazer a missão Tá, vamos ali Beleza, galera Vamos... Opa Beleza Vamos fazer a primeira missão Com o EBM Vamos ver se a galera participa Vamos esperar Bom, pessoal Vai começar a nossa missão E eu tenho que escolher Qual que eu quero ser o super-herói Eu quero ser o Speed Porque eu adoro o Flash Então a gente vai ser o Homem Rápido Bom Aqui Está acontecendo Um assalto, ó O alarme foi tocado E os bandidos estão assaltando o banco Galera Então A gente vai ter que parar eles É Está falando para a gente parar eles Então Está eu e o maninho aqui Para a gente poder fazer os nossos Aqui, ó Para a gente poder Nossa, que da hora Olha Vamos Vai Aí Baixa a memória Vai, galera A gente está tentando Vai Boa Já levei um Já levei um, maninho Vai, vai, vai Aí, pá, pá Beleza Vai ser mais outro Tu, 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 tu E Beleza, acabamos Falta dois, galera Falta dois Sai daqui Nunca mais vocês vão roubar Oh, Cauê Boa Conseguimos Yes Beleza Olha, dá para Nossa, se eu apertar shift Eu dou tipo uma Uma corredinha melhor Tá, tem mais, galera Tem mais inimigos Vem Nossa Ó, vou dando Vou dar meu combo aqui, ó Pular E bater Nossa, beleza Já foi outro Vai, maninho Boa, boa Falta dois Aê Boa Conseguimos Falta só mais um Vem Agora eu vou te pegar aqui, ó Olha como é que eu sou rápido Nossa, eu dou Olha eu correndo Olha Que da hora Beleza É para cá Tem mais inimigos Vem Nossa, a noite a gente fica brilhando Ah, que da hora Vem, vem Oh Tu Tan 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 Vou dar meu super combo Boa Boa Aê Boa, maninho Ha Boa Abrimos aqui A gente Abrimos a outra parte Beleza Vamos lá Deixa eu subir aqui com o maninho Vamos correndo Que a gente tem tempo Vamos Temos que correr Temos que correr Antes que eles roubem os bancos Tá, o que que acontece O que que é aqui Tá, é Ah, é ouro Vamos seguir É, vamos seguindo o ouro Ok Então vamos seguir o ouro Isso aqui é um ônibus Ah, tá O ônibus meio que caiu E É Ixi, vai explodir, cara Olha, tá pegando fogo É, pode ser que exploda Então a gente tem que tomar cuidado Aperte O que que é E O que que é pra apertar E Nossa O que que foi isso Ah, dá pra gente trocar de personagem Nossa, um super soco Pera aí, galera Eu vou jogar com esse super herói agora Nossa Vem 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 Ah, não O flash é mais rápido Nossa Beleza Sai 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 Boa Boa galera Eu vou, peraí Eu vou de flash que é mais rápido Boa Vamos lá Tantantantantantantan Tantantantantantantantan Tantantantantantan muito em cima de mim. Ó, aí tem três. Beleza. Já levei dois. E agora vou dar meu... Ó, essa virada é muito da hora. Nossa, que da hora. Conseguimos ganhar. Uhul! Somos o super-herói do dia, né? Na verdade, a gente é um dos melhores super-heróis que tem. Que isso. Agora, achamos o vilão. Será que é ele? Será que é ele que tá mandando em todos pra poder roubar o banco? Tá, vamos rápido. Vou atrás de você, maninho. Vamos subir aqui. Aê! Tá, eu vou subir por aqui. Não, não. A gente tem que subir. Oxi. Ah! Boa, maninho! Você vai usando os dois. Que legal, maninho. Parabéns. Ó, o maninho tá mandando muito. Deixa eu trocar aqui pra ajudar ele. Como é que... Nossa, morri! Oxi! Tá. Aê! Boa, maninho! Caraca, o maninho mandou muito. Tá, vou trocar aqui. Eu só tô vendo aqui pra ver se eu aprendo também com o maninho. O maninho manda muito. Boa, maninho! Aê! Tão subindo e a gente vai des... Ai! A gente vai conseguir pegar aquele vilão safado. Tá, deixa eu... Deixa eu esperar o maninho subir pra eu subir também. Boa, maninho! Aê! Tá. O que acontece? É por aqui? Ah, eu acho que a gente vai ter que virar o outro. Ou não? Vai ter que virar. Pera aí. Deixa eu virar o capitão. Nossa! Tá, aqui não dá. Tá, eu tô tentando ver se... Ah, eu... Eu me desmonto! Ah, eu aperto que eu me desmonto. Agora que eu vi... Nossa! Caiu um negócio aqui. Como caiu isso daqui? O maninho, será que... Conseguiu? Boa! Boa, maninho! A gente faz a melhor dupla, cara. O maninho manda muito. Tá, tamo subindo. Ah... Tá. Vem, maninho! Ah... Eu acho que a gente tem que subir aqui pela escada. É, eu acho que é pela escada. E aí pula aqui. Certo? Não? Será que é por aqui? Ou não? Nossa! Eu vi alguém cair. Tem alguém caindo. Ou é por aqui? É por aqui, maninho. Ó, ó, ó. É por aqui. Nossa, tem um aqui. Vem! Vem! Ah, tá! Vocês nunca ganharão! Boa! Temos que... Agora subir nessa escada. Aí, tamo chegando perto. Vem! Nossa, tá caindo. Meu Deus. Ah, boa. Ah, boa. Tá, aqui não tem nada. Tem que dar a volta, eu acho. Oxi. O que tem que fazer, maninho? Ah, tem que quebrar aqui. Ah, entendi. Entendi. Pega... Ah... Boa! Uhul! Dei um soco muito forte! Haha! Maninho! Que da hora! Bom, vamos agora em cima do vilão do mal, né? Vamos lá. É o homem branco. O que que esse cara quer? Ah, eu tô com um pouco de medo de... Nossa, a gente pode cair. Meu Deus. Será que a gente consegue chegar ali sem cair? Tá, eu vou entrar de homem veloz. Pronto. Eu vou entrar o... 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 O Cauê veloz, né? Na verdade. Olha, ele tá ali, ó. Eu te pegarei! Tá, como a gente falei. Tem o boss. Tá, pega... Pega a força. Será que a gente vai ter que usar a força aqui? Tá. Tá, maninho. Eu... Ah, não, não. Aqui não precisa. Boa. Aí, vamos correndo que é mais rápido. Será que tem que subir aqui? Vamos subir aqui. Nossa. Não, acho que não é pra subir aqui. É pra subir aqui? Se for pra subir aqui, a gente conseguiu já. Peraí, sobe aí, maninho. Aí. Boa. Consegui subir. Boa. Vem, vem, vem. Vem pra cá. Boa! Tá, pra onde a gente tem que ir agora? Será que é pra cá? Eu acho que é pra cá, hein. Ou não? Nossa. O que é pra gente fazer, maninho? Ah, galera. Consegui. Basicamente. Eu tenho que empurrar aqui com a minha força. Tô conseguindo. Ah, vai, 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 vai. Ainda bem que eu sou muito, muito forte. Nossa. Vai, 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 vai. Pronto. Tá chegando. Chegou. Agora é contra o vilão. Vamos lá. Vem, vem. Vou pular ali e a gente já vai destruir ele. Ai. Quem mandou você atacar a minha cidade? Ha, mua. Ha, 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 ha. Ele tá dando risada do mal. Sua cidade. Não, ele falou que vai pegar todo o ouro. Eu sou o boss. Que... Ai, não deu pra ler. Ai, ele tá falando que... É... Tá, que ele vai tentar pegar tudo. Ah, ele fugiu. Nossa. Nossa, mas eu vou levar todos aqui. Pra poder te pegar, boss. Vem. Boa. Aê. Nossa. Nossa. Fui jogado. Boa. Falta só um. Foi. Ah, aqui, ó. Ó. Chegou ele. Ah. Nossa. Peraí. Boa. Boa. Vamos bater nos dois. Os dois. Como? Vai. Vamos. Boa. Tá quase. Tá quase. Mais da metade da vida. Calma. Falta pouco. Falta pouco. Vamos conseguir. Vamos conseguir salvar a cidade. Conseguimos salvar a cidade, galera. Ah, tá. Falei pra vocês que eu conseguiria. Aqui é a Família Craft e o Baixa Memória Super. Ah. Ixi, galera. Eu acho que... Eu acho que... Oh, o Maninho perguntou se eu tô gravando. Sim. Maninho, vamos lá, Maninho. O Kane. É Kane que ele chama. Kane. Kane. Acho que a gente tem que pular aqui. Oh. Ah, galera. A gente conseguiu fazer a missão número 1. Ah. Eu acho que aquela é a próxima missão. Que da hora, mano. Não. Sério. Que missão mais legal. Bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem que eu continue fazendo. Eu tenho, acho que, mais de 5 missões. Se vocês quiserem que a gente continue com essa saga, né? Com essa saga, né? De super-herói. Deixa o gostei. Porque se tiver muito gostei, eu trago a parte 2. A segunda missão. Beleza? Então é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Tamo junto, família. Muito obrigado pelo apoio. Amo vocês de coração. Tamo junto. Até amanhã. E falow.